E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo mais uma dica aqui no Canva, hoje mostrando como criar posts no modo quadrado, vale para o Instagram e também outras redes sociais, vem comigo que eu vou te mostrar, já dá o like e se inscreve no canal, Tecnodia segue a gente para novidades, vindo aqui em mais, rodapé, e você vai escolher post, então tem bastante opção para você definir, por exemplo, pega essa opção, você pode modificar o texto, modificar a imagem, depois vir lá em cima no canto direito e baixar, ok? Espero que a dica tenha sido útil, se for, dá o like, se inscreve, ativa as notificações para sempre estar atualizado, até a próxima.